Fala galera, Anjo Armado na área com mais um vídeo, então vamos continuar aqui com a nossa série de SnowRunner Como eu havia falado no vídeo anterior, no vídeo de hoje nós vamos fazer exploração no mapa Vamos chegar em todos os pontos que nós conseguir, como o veículo de abatedor, tá? Esse aqui é o veículo de abatedor que nós temos por hora Ele é um Chevrolet CK 1500, mas nada mais é do que uma Silverada, tá? Vamos ver aqui qual é a personalização que a gente já tem liberada pra ele Pra tá nos ajudando aí na exploração Por enquanto, muitos equipamentos ainda estão bloqueados porque a gente não tem atributos ali de experiência Mas a gente já consegue botar uns pneuzinhos mais bons aqui, ó, pra lama Bom, pra lama o único que nós temos aqui é esse aqui, então vamos esse aqui mesmo Depois, guincho Modelo de guincho de pouca força Com uma bateria dedicada, não é tão potente quanto outras versões comuns Mas pode operar até quando o motor estiver desligado ou morto Beleza, mas ele já tá dizendo, ele é fraco ali, ó Guincho de pouca força, então vamos manter o que a gente já tem que é mais forte Hum, isso aqui eu queria tanto botar já de começo, ia tá nos dando uma força Vamos botar o Snow, aquele aqui pra nós já tá passando na água, hein Beleza Aqui, de customização no carro, o que a gente tem? Ah, vamos botar uns pezinhos bacanas aqui, ó Não é muito não, para-choques A gente não tem nenhum liberado Teto Ah, esse aqui é legal, ó Nossa, precisa de nível 9 pra liberar uma luzinha, cara Porra, só vou botar uma luzinha, velho Não, então nem vou botar a luzinha, porra nenhuma Ó, para-choque brabo esse aqui Esse aqui tá valendo E tipo de roda? A roda é grátis? A roda é grátis Então tá, vamos sair aqui então Deixa eu só mudar o nosso dia aqui Não gosto muito de jogar à noite Então vamos embora Já estamos aqui com a nossa caminhoneta Ó, ficou brabo à frente, hein Top Bom, pessoal Por onde é que nós vamos começar, tá? Eu Eu acho que nós podia começarmos aqui por cima Aqui, ó Tentar chegar até essa torre Depois que nós chegamos nessa torre A gente vem descendo, tá? A gente passa aqui pelo meio da fazenda Que a gente já vai liberar a fazenda E posterior A gente vai sair de frente pra fazenda A gente pega essas duas torres aqui, tá? Se nós tiver combustível Tá? Se nós não tiver combustível A gente vai em direção ao posto aqui, ó E aí já pegamos essa melhoria aqui, certo? Então pro vídeo de hoje Não ficar tão extenso Nosso objetivo é liberar essas três torres Se nós chegar Rápido nessas três torres Aí a gente libera essa quarta aqui, certo? Então vamos lá Já liberar já Eu sei que a gente não vai conseguir chegar muito longe Talvez demore porque Esse carro aqui Ele tinha que estar com a suspensão mais alta E não tá A suspensão quanto mais alta Melhor pra nós Porque daí A gente consegue passar Nus atoleiros Nus buracos legais, entendeu? Mas vamos lá Vamos ver o que que acontece Ligar o 4x4 aqui já E vamos tocar barra dentro Ó, como ela Se ela fosse alta aqui, ó Ia ser Melhor pra nós Poder sair desse atoleiro aí, ó Caraca Já ficou presa aqui no começo, velho Fala sério, mano E isso que ela tá com o 4x4 ligado Ela tá com o 4x4 ligado E não passou Caraca, olha ali Se afundou todo agora Ih, viagem Mas tá, vambora Vamos seguir A gente passou Nosso objetivo É chegar Hum, fui pro lado errado Ou não Tá, vamos por aqui Nosso objetivo é chegar lá Naquela torre Conforme nós Nós indo Liberando a estrada Eu vou pontilhando ali Pra nós Tá, tá subiço Porque agora tá murcho, mano Vambora, vamos menos Eita Aonde vamos? O bagulho vai picando aí Nossa, sem difícil passar por essas pedras aqui Os pedras já estão soltas Mesmo um caminhão aqui Vambora Vamos pelo ladinho aqui Não vamos passar pelo barro Senão a gente vai ficar preso Vamos pelo ladinho aqui Acho que a gente achou um posto de gasolina aí, galera É, aqui é um posto de gasolina Nossa Vai botar no que ali, velho? Não pode ir no nada ali Bate no chão Vamos abastecer aqui já Vamos estar sempre com o tanque cheio Porque esse jogo consome um combustível louco Ó, a gente liberou a estrada aqui, ó Como eu havia Como eu imaginava Pra falar bem a verdade Tá Bem certinho Direção à torre Vambora É isso aí A gente tem que explorar o terreno E ir atrás de melhoria pros carros Pros caminhão Aí depois a gente começa a fazer as missões brutas Até porque eu já quero começar com o guincho Pra começar com o guincho A gente precisa de dinheiro E de pontuação Então pessoal Vamos colocando aí nos comentários O que vocês vão achar do jogo O que vocês estão achando da gameplay Da série que eu estou trazendo Eu sei que é o começo Mas muita coisa legal está por vir Então vamos começar pelo jeito correto, né Que é o que? Que é liberar as estradas Pra nós ter acesso a todas as missões E ir encontrando os atributos pros carros ali, né Eu já vi o telhadinho da torre ali Na real, acho que a torre é por aqui até O que é isso aqui? Ó, uma ponte que nós vamos ter que construir depois Então já vamos Liberar essa torre aqui, ó Pra nós saber O que tem do outro lado lá Bem provável ali a gente vai precisar de um guincho De um guindacho O guindacho a gente ainda não tem Viu só? Porque que era ruim Nós saímos de caminhão da garagem Nós íamos chegar aqui E se deparar com uma missão Que nós não íamos conseguir fazer Então A caminhoneta O que vem com o diabatedor aqui Tá sendo bom pra isso Nós estamos descobrindo Os locais que nós vamos ter que ter acesso Com os caminhões E o legal é que nem eu passei por aqui É a primeira vez Aí chegamos na torre já Barbadinha Caraca Nossa Eu bati num buraco ali Beleza, pessoal Aí, ó Conseguimos liberar a primeira torre De acesso Ó, tem mais uma torre ali pra cima Ali, pessoal Aquela torre ali Se a gente sair por aqui A gente consegue chegar naquela torre ali Lá tem um caminhão Atolado Tanque de óleo Petróleo E agora Será que a gente vai até aquela torre lá? Bom, não Não Vamos fazer o seguinte Vamos descer de volta aqui pro posto E vamos Fazer É O que a gente falou ali do outro lado Vamos explorar aqui o meio da fazenda Aqui o meio da fazenda Aqui a gente vai Liberar algumas missões Aqui eu vou vir pra cá, ó A gente daí Passa aqui na Por aqui Por essa pontezinha Tem uma pontezinha quebrada ali E já vamos em direção A outra torre lá Se bem O seguinte Tem uma parada louca aqui, ó Vamos vir aqui, ó Não, não é aqui É aqui que eu quero vir Nós vamos dar uma volta grande Mas A gente vai Passar naquela casa lá no começo Porque lá dizia pra liberação de torre Eu quero ver que torre é aquela Que aquela casa vai dar pra nós É uma missão Pra falar bem a verdade E missão pra liberar a torre A gente pode fazer A gente tem calma pra isso Mas vamos que vamos A caminhoneta Ela dá uma biqueada Pra baixo E acaba trancando Ela tem que ser mais alta mesmo A gente tem que liberar essa suspensão Pra ela o mais rápido possível Bem provável Com as melhorias de campo Que a gente achar A gente já consegue Tá liberando A suspensão Vamos passar ali no posto E completar de novo o tanque Já que o diesel é grátis Vamos apagar Vamos aproveitar Não tá sempre o tanque cheio Caraca Resbalou reto ali Vamos embora Vamos andar sempre o tanque cheio Já que o diesel é grátis Vamos andar sempre o tanque cheio Assim mais longe A gente pode chegar E menos arriscado De nós ficar engatado Melhor Vamos por aqui Vamos pela esquerda Quero liberar aquela fazinha Aquela fazenda A tem missão Que eu posso fazer Nossa Manetinha é bruta Vai embora Ah carai Bati reto No morrinho que tinha ali Viu pessoal Como eu não conheço O mapa Se eu já tivesse passado Por aqui antes Eu não tinha dado Essa paulada Para o carro Eu já ia estar sabendo Olha aí Caraca Os buraquinhos Nojentos aqui Será que eu vou ter que Passar com o caminhão Por aqui Vai ter alguma missão Para nós fazer Aqui pelo bem Bem provável Nossa Destruir o carro Nossa Os buraquinhos Nojentos Olha só Beleza Agora ela atolou Nossa Amassei toda a frente Do bagulho Agora ela atolou Aqui Mas está saindo Está indo bem devagarzinho Mas está indo Vai dar uma furtude Vai dar uma furtude Vai ter que usar o guincho Será para sair daqui Ah Sério Porra Porra Buraquinho bem fundo Ali Caraca Estou olhando Olha lá Esses buracos Olha a fundura Esses buracos Olha lá Cobre a roda Meu Deus Ali é galera A gente já podia ir ali E reparar o carro Mas vamos terminar aqui Primeiro Vamos lá Estou curioso Para ver qual é aquela missão Nossa Carra está estragadinha Mas ainda está bombando Tem uma parada ali Para a gente pegar Se ela não cair Nessa pontezinha Ou se ela não acabar Quebrando Local de melhoria Descoberto Elevado Indisponível Para o veículo atual Um kit de suspensão Elevada Bom Como é que é? Bom para Para se aventurar Em estradas Mais Com condições De terreno Fora da estrada Este item Pode ser equipado No menu De personalização Da garagem Show Tá Mas não é Para a nossa caminhoneta Então É para um daqueles caminhões Que a gente pegou lá Isso é bom Isso é bom Porque daí a gente pode Ir nos atoleiros Aqueles caminhões lá Coisa que aqueles caminhões Atualmente não estão suportando Caraca A frente da caminhoneta Está acabada Vamos embora Vamos embora Se vocês quiserem fazer Perguntas aí Pessoal Sobre o jogo Coisa do tipo Eu tento responder No próximo vídeo Então Participa aí Pessoal Comenta aí Vem fazer parte Da série também Vem fazer parte Da série E vamos Se divertir Todo mundo junto Comentem aí O que vocês estão achando Para onde é que vocês querem Que eu vá O que vocês querem Que eu faça Tipos de carro Que vocês querem Que eu monte Se vocês souberem De algum lugar secreto Um easter egg Um caminhão E tal Para me estar indo resgatar Comentem aí nos comentários Que eu tento procurar E resgatar ele Passem Passem desafio aí E tal Vamos liberar a fazenda Aqui já Ah Não sei que eu ia ganhar ponto Liberando a fazenda Não ganhando Mas tá Show de bola Ó Já liberamos Uma boa parte do mapa Para nós estar Fazendo alguns trabalhos Mas vamos liberar Mais um pouco ainda Porque os nossos Contratos A grande maioria Os melhores São lá para cima E a gente precisa Um link E eu não tenho Grana por mim Olha se aquilo ali Aí ó Show de bola Há um lugar não muito longe Há um lugar nas montanhas Não muito longe daqui Com uma vista maravilhosa Gosto de relaxar por lá De vez em quando Porque você não vai lá e conhece Só tente não derrubar nada Pelo caminho Na subida Pelo que eu entendi pessoal Isso aqui é uma torre Então vamos lá Vamos ver pra onde ele quer que a gente vá aqui Não é esse aqui Não é esse aqui Ferramenta agrícola Então onde é que é É aqui será Não acho que não é aqui Aqui ó Show Ah ele quer que a gente vá lá Lugar além dos hábitos Lugar além dos hábitos Então vamos lá Pelo que eu entendi A gente vai liberar essa torre ali no meio do caminho Que era o que eu queria Então vamos Vamos lá Não é muito longe daqui Até que é perto Então vamos lá Na volta Deixa eu ver Não Na volta é contramão E até a torre Bom Então vamos lá Vamos lá descobrir lá O que é aquilo lá Lá eu ainda não fui Eu só passei aqui E vi Eu fiquei curioso Então vamos lá É uma caminheta forte Ela é bruta Aí se botar a suspensão elevada nela Aí sim Aí ela vai ficar mais top O que que houve? Nossa Ela ficou flutuando na pedra Ah mas que lugarzinho Louco é esse hein Faltar vinho de carro Ó Viu só Se nós tivesse de novo De caminhão Nós não iríamos conseguir vir Então isso é a importância Dos abatedores Ó Nós tá liberando o mapa Pra nós tá sabendo Pra onde a gente vai Nossa Se eu não tivesse freado Ali ó Ainda bem Eu senti Se ela não tivesse freado Ali eu ia me enfiar Com a frente Na caminheta Dentro daquele bar E ia bater mais um pouco A frente dela Nossa Tipo isso Tipo isso Caraca Bati toda a frente da caminheta Já daqui a pouco Ela vai ficar sem motor Ah Tem uma estradinha lá atrás É lá que nós vamos Tem que ir Tá Vambora Ainda bem que não tá chovendo Pessoal Se estivesse chovendo Aqui ó Esse caminheta Eu não sei se ia subir Aqui hein Ó Tem uma estrada Tipo uma estrada Por aqui também ó Mas vamos lá Pelo correto lá Caralho O bagulho não vai subir Que viagem O bagulho não subiu ali Nossa Que degrau Que tem ali Nem fudendo Que o caminhão Vai ter que vir aqui Para fazer uma missão Aqui em cima Só de bater Um bom Para vir aqui Ah ah O caminhão não passa aqui Nem fudendo Nossa É bem que vai devagarzinho Se ela ia bater de novo A frente Para baixo Câmera Aquelas pedras Onde é que é A estrada Eu já passei da estrada Nossa Eu já passei A estrada é ali Que estrada Não tem nada Só um mato cortado Sério isso E ela vai ali Sacanagem Meu Deus Ah não vai Ah não vai Ou vai Está subindo Bem devagarzinho Mas está subindo A gente Kissi Okay Então Ai Cheguei Tá bom, ainda ganhei um dinheiro E uns pontinhos ainda Vamos aí pela frente agora Que é mais fácil do que por onde a gente veio Sem dúvida Caraca, a vista é bonita aqui mesmo, hein Vale a pena Valeu muito a pena ter vindo aqui Meu Deus Nossa, valeu muito a pena ter vindo aqui Deixa eu tentar Voltar com a caminhoneta aqui Vou tentar tirar uma foto daqui Pra botar na capa do último Cara doido Ah, muito top, hein Top mesmo Vambora Caraca, o bagulho ainda vai tombar aqui Ainda vai virar Aí, show de bola Deixa eu marcar outra torre agora pra nós A outra torre Fica aqui, ó Nós vamos ir até lá Só que nós vamos vir por dentro aqui, ó Dessa parada louca aqui, ó Nós vamos vir por aqui, ó Até aqui eu sei que é Então vambora Tchau, tchau 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 Ah, jurei que eu ia entrar a pedra dentro Ah, agora eu desviei daquela baita pedregulha ali Só no embalo desse Tá dando umas travadinhas ainda Mas outra vez eu gravei e não tava dando Mas como que Tá de buena Tá de boa Eu falei, pessoal Tem renite Então eu vou estar sempre inspirando nos vídeos aí Caraca, tolei de novo Vamos por dentro do final, se eu não me engano não é É, por dentro que nós vamos nessa vez Ah, tá de sacanagem Olha por onde é que nós vamos ter que ir Sério isso? Não vou pela água não Se não for pela água nós vamos trancar Caraca, acho que eu achei um caminhão ali, pessoal Ah, é uma missão O caminhão tá atolado Beleza Já sabe a gente tem uma missão Pra desatolar o caminhão E pelo ladinho aqui, ó Aqui a parede tá menos fundo O caminhão tá atolado Nossa, tô rindo no meio de um barro, velho Que viagem, mano Eu vou chegar lá Eu achava que era um morro, uma montanha Mas não é no meio de um barro Vamos por aqui, ó Porque tá menos Parece que tá mais sequinho, ó Tem menos água Vamos ver Vamos ver aqui, pessoal Bom, o nosso O objetivo Eita, não liberei a torre que tava aqui Ah, não Aquela torre é do outro lado Tá Deixa eu ver o que a gente tem Deixa eu ver quanto tempo já estamos gravando aqui Estamos gravando há 34 minutos, pessoal Então vamos fazer o seguinte, ó Vamos chegar naquela torre ali Que é perto, ó Isso aqui tudo a gente já liberou, pessoal, ó Nesse capítulo da série Isso é tudo missão pra nós fazer, ó Tem uma pá de missão pra nós fazer Então é o seguinte Vamos aqui já naquela torre lá, ó Vamos naquela torre lá, então Pra terminar esse capítulo aqui Como eu falei, pessoal Os primeiros capítulos da série Nós vamos usar só os veículos abatedores Pra tá liberando O caminho Pra nós poder tá utilizando os caminhões E como eu falei Eu preciso de um caminhão guincho Pra tá fazendo as missões Não adianta Tá indo fazer a missão Com o caminhão trocado, pessoal Tem que ter Os caminhões corretos Então a gente tem que fazer isso A forma correta é liberar o mapa Primeiro Vamos ver se dá pra engatar lá Naquela árvore lá Como é que nós vamos... Por exemplo, ó Olha só Aquele caminhão que a gente achou lá, ó Que tá mais ou menos por lá A gente tem que resgatar Como é que a gente vai resgatar aquele caminhão Olha aí, a caminheta tá afundando sozinha Como é que a gente vai resgatar um caminhão Lá no meio do barro Com um veículo que nem é adaptado Pro terreno a gente tem Então não adianta A gente tem que liberar O mapa com os veículos abatedores Que é o correto Pra nós estar preparando Os nossos caminhões grandes Pra vir aqui Olha aí Uma caminheta Essa caminheta que não deve nem ter Uma tonelada e meia Já tá se ferrando pra passar aqui Imagina um caminhão com duas toneladas Três toneladas Mais um guincho em cima Pra poder tirar Mais uma plataforma também Pra poder arrastar aquele caminhão de lá Não passa Nem fodendo Não vai passar aqui Vamos ter que preparar os caminhões aí Que são os caminhões bem pesadão aí Pra Pra fazer essas missões aí E aí Vamos lá. Olha aí, meu Deus. Quase que a gente não passa, hein? Diz que o veículo nem está preparado para esse terreno aqui. O carro está saindo de lado. Eita, caceta. Eu ia dizer que o carro está saindo de lado do barro. Quando eu terminei de falar, o carro me bate à frente do motor. E aí, a parte de baixo. E aí, a parte de baixo. Está a perna lá à esquerda aqui. O que que dá? A torre é ali, não é a gente chegar ali agora. Nem sei se tem estrada para cá para nós ir ali. Hum, tem uma estradinha aqui, ó. Então, vamos lá. Será que é aqui? É aqui mesmo. Tem barro é ali. Não tem. A estrada... Só tem barro. Se não, tem barro na estrada. Ó, passou. Achei que não ia passar. E agora, será que é para lá? Será que é para cá? Não sei o que é. Nossa, eu estou fora da estrada, mano. A estrada é para lá, ó. Para a esquerda. Nossa, vai capotar, velho. A estrada é por aqui, ó. Nossa, eu enchei no meio de um buraco. Começando a ficar à noite, hein. Eu detesto jogar jogos à noite. Onde é que eu detesto? Principalmente de carro. Não, tu tem que enxergar o chão. Então, jogar à noite é meio complicado. Será que é para cá? Será que é para cá, né? É, ali mesmo. É, aqui é a torre. Chegando na torre. Caraca, o bagulho quase não está saindo daqui, velho. Ainda bem que tem um guincho para nos ajudar. Vamos ver que marco a gente liberou aqui. Show de bola. Para cá não tem, vai, não vai ter nada. Para cá, eu acho que para trás aqui, talvez aqui no meio vai ter alguma coisa. Vamos ver. Bom, pessoal, eu acho que é isso, tá? Deixa eu desligar o carro aqui para não consumir diesel. A gente gastou meio tanque. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? A gente fez o que a gente planejou, que era liberar as três torres. E ainda que a gente acabou liberando uma quarta torre ali. Esse vídeo deu mais ou menos uns 30, 40 minutos. Como eu falei, vão ser longos os primeiros vídeos, porque a gente vai estar liberando o terreno para estar fazendo as missões. Talvez no próximo vídeo a gente já faça alguma missão. A gente já tem uma quantidade de dinheiro ali. Talvez pela pontuação que a gente fez agora, liberando as torres, a gente já consiga montar um guincho para estar fazendo algumas missões. O que eu acho, o que eu estava pensando, é o seguinte, pessoal. No próximo vídeo, nós estamos vindo aqui, pegando essa melhoria, pegando essa melhoria e liberando essa torre. Liberando a torre, a gente volta para cá, para a nossa garagem, pelo meio aqui. Olha só, galera. O que eu pensei, tá? Nós estamos aqui, certo? Daqui a gente vai para cá, nessa torre. Dessa torre a gente desce para essa torre. Dessa torre... A gente podia voltar por aqui, de repente, por essa ponte. Porque é o seguinte, pessoal. Eu sei que aqui, por aqui, tem um caminhão que a gente pode pegar, se eu não me engano. Então vai ser legal a gente pegar... Ou o seguinte, a gente podia pegar e ir para aquela torre lá, também, né? A gente podia ir para aquela torre, também. Eu acho que nós vamos fazer o seguinte, ó. Acho que nós vamos vir aqui, primeiro, ó. Mas aí a gente vai ter que ir e depois voltar. Não ia ser legal. É, a gente precisa vir aqui, primeiro, ó. Bom, eu não sei. Não sei, pessoal. Nós vamos ver. A gente tem que liberar ainda essas três torres aí, tá? Para estar tendo acesso a todos os mapas. A todo canto do mapa. Embora a gente já achou uma ponte aqui que a gente não consegue passar. Aqui. Que a gente vai ter que reformar essa ponte. Tem outra ponte por aqui. Eu acho que é aqui, ó. Que está quebrada. A gente vai ter que ajeitar. Tem essa torre aqui, também, que ela caiu. A gente vai ter que erguer ela, também. Por isso que a gente precisa de um guinche. Porque a gente vai erguer essa bagaça aqui. Eu acredito que tem que erguer. A gente vai ter que vir aqui nesse depósito. Liberar aquele depósito, também. Então, para cá a gente nem veio, também. Eu nem sei o que tem nessa estrada. Dá para ver que aqui é tudo atolado. Então, tá, pessoal. É o seguinte. No próximo vídeo, a gente vai fazer isso aí. A gente vai pegar essa melhoria aqui. Pegar as duas torres. E voltar para a garagem. Voltando para a garagem, a gente começa a fazer as missões com o caminhão. Então, pessoal. A gente está no segundo vídeo da nossa série. O terceiro vídeo vai ser liberando terreno ainda. Liberando mapa. E o quarto vídeo, a gente já vai sair com os caminhões fazendo as missões. Então, comentem aí o que vocês estão achando. Comentem dicas. Comentem lugares para eu ir. E se você sabe em algum lugar que tem melhoria, descreva aí nos comentários que eu acho. Eu vou atrás. Eu exploro. E a gente está aí para isso, tá, pessoal? A gente já está aqui com o nosso veículo, digamos, 25% preparado, né? A gente já está com o pneuzinho para a lama aí. Estamos com o estribo e o snoker. O que a gente ainda tem que é erguer a carroceria dela. Deixar ela mais alta. E botar itens de reparo aqui atrás, aqui na nossa caçamba. Que daí a gente consegue estar reparando nossos caminhões na rua quando estragar, tá? Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Aquele grande abraço do Anjo Armado. Até a próxima. Fui!